E estão abertas as inscrições do Students for Liberty, uma organização de estudantes aqui no Brasil para estudar liberalismo, libertarianismo, organizar grupos, formação de lideranças, isso é muito legal. As inscrições ainda estão abertas, eu sugiro que você entre, especialmente porque as pessoas que estão sendo contratadas hoje no movimento liberal e libertário também, porque são dois, mas você pode dizer que é um, mas enfim, dane-se. Quase todas elas têm alguma passagem pelo SFL e inclusive aqui no canal também. Inclusive está um problema agora porque está sendo difícil encontrar gente para contratar, então a gente precisa que vocês entrem hoje para daqui a dois anos, vocês estarem sendo contratados pelo movimento, porque está meio complicado, só para dizer isso.